Esse jogo que eu tenho aqui na minha mão é Mike Tyson's Punch-Out E era uma briga literalmente para jogar esse game aqui De tão popular que ele era Apesar de ser um jogo simples e até caricato Deu uma leveza ao boxe Que é um esporte tão violento e sanguinário Mike Tyson foi a cara do game Mas só por um período Pois teve alguns probleminhas pessoais e foi retirado Só que para falar a verdade foi até bom Pois Punch-Out se tornou um dos jogos de boxe mais divertido de todos os tempos Deixou de lado todo o realismo e apostou no humor Trazendo lutadores engraçadíssimos E até o Mario participou como juiz E o Donkey Kong como lutador No vídeo de hoje nós vamos destrinchar juntos Eu e você Toda a história da franquia Punch-Out Depois desse vídeo eu tenho certeza Que você vai ficar com vontade de jogar algum dos games da franquia E se isso acontecer Me fala aí nos comentários tá Está na hora da gente começar a entender O porquê do sucesso da série de jogos de boxe Punch-Out Então Bora No lugar certo e na hora certa Alguns jogos que são experiências simples acabam fazendo história E marcando a indústria dos games para sempre Por trazerem uma ideia inovadora Depois por aproveitarem o momento certo Já que quando esses títulos são lançados No período em que determinados temas estão em alta Acabam capturando um público que quer ali participar De maneira interativa dessa atividade Nem que seja através de um videogame Já falamos aqui do canal sobre a história de Top Gear E o quanto foi importante O sucesso do automobilismo E de Ayrton Senna em nosso país Algo que fez o jogo decolar E se tornar um sucesso de vendas Particularmente no Brasil Ou seja Toda criança e adolescente Queria ser o Senna E tinham o piloto como um herói Não perdiam uma corrida de Fórmula 1 Então controlar veículos em alta velocidade Era tudo que o pessoal queria nesse tempo E Top Gear se beneficiou disso O mesmo aconteceu com as lutas de boxe nos Estados Unidos Durante o meio dos anos 70 Até o início da década de 90 Naquele tempo O lendário Mohamed Ali Já havia popularizado o esporte E ao mesmo tempo Aparecia um vulcão em erupção O brutal Mike Tyson Que junto ao próprio Ali São considerados até hoje Os maiores pugilistas da história Percebendo então o sucesso do esporte A indústria do cinema Pegou carona no caso E criou um dos filmes e personagens mais queridos E celebrados de todos os tempos O ícone Rocky Balboa O personagem vivido por Sylvester Stallone Mostrava a figura de um sujeito pobre Que superou as adversidades através do boxe Chegando ao estrelato E virando uma das personalidades mais respeitáveis Da América e do mundo O esporte estava em total ascensão E a essa altura O mundo já havia abraçado Não só a modalidade Como também os seus símbolos E atletas representantes Com o boxe Sendo completamente inserido Dentro da cultura pop Até mesmo Superman Ganhou uma revista em quadrinhos Como Mohamed Ali E é claro que os games Também não iriam perder essa festa Até porque Não existe outra mídia Mais interativa E que coloca o usuário Na pele dos nossos heróis Que os videogames E logo no início dos anos 80 Melhor dizendo Nos anos de 1983 e 1984 A Nintendo já trazia para os arcades Respectivamente os sensacionais Punch Out e Super Punch Out Dois jogos de boxe muito simples Mas que eram diferentes de tudo Que se tinha no mercado Em ambos os títulos Controlávamos um boxer menorzinho Se comparado aos gigantescos oponentes Chamado de Little Mac Nos games Tínhamos que enfrentar Uma enorme sequência de inimigos Para conseguir o título mundial E mesmo nesses joguinhos Considerados hoje rudimentares Já podíamos atacar com golpes Na cabeça e no corpo Além de bloquear e esquivar Para a direita e para a esquerda A Nintendo também teve uma boa sacada De colocar o lutador de costas Para o jogador Dando a sensação de que era você Que enfrentava o desafiante Por sinal Super Punch Out Já trouxe a possibilidade Do agachamento Como parte da movimentação E jogabilidade Combinação que resultou No sucesso absoluto dos arcades E fez a Nintendo levar a franquia Para o seu console caseiro O Famicom Ou nos Estados Unidos O NES Decolando de vez Lançado em 1987 no Japão O primeiro Punch Out Resgatava os mesmos elementos De gameplay dos arcades Porém adicionava um novo sistema De disputa E um pequeno enredo Onde colocava Little Mac Começando lá de baixo E com o caminhar das vitórias Aparecendo em jornais E mudando de circuito Por sinal Dessa vez O jogo trazia um mentor Para Little Mac O Lewis Bem como o Polly Era para a Rock no filme Aliás no game Vemos Lewis inscrevendo Little Mac Na World Video Boxing Association Chamada de WVBA Para as disputas Do circuito mundial Se formos para a contagem Total dos quatro circuitos Que variavam em dificuldade Entre eles Tínhamos que vencer 22 lutas Um número impressionante Para um jogo de Nintendinho Nos três primeiros circuitos Caso Little Mac fosse derrotado Teria direito a uma revanche Já no circuito mundial De longe o mais apelão de todos Caso caísse para algum oponente Teria que começar tudo de novo Desde a primeira etapa Como desafiante final Ou último chefe Enfrentávamos um gigantão Chamado Super Macho Man É, eu sei Japonês quando quer fazer O estereótipo bombadão E musculoso Capricha mesmo no ridículo Ah, mas vale falar Que Super Macho Man Também era o chefe Do jogo de arcade Que saiu em 1984 O Super Punch Out Obviamente O número de vendas Que a Nintendo pretendia No Japão Foram atendidas E spin-offs Como Arm Wrestling Um jogo de queda de braço E Frank Bruno's Boxing Foram lançados Para os arcades do ocidente Com esse último Chegando na Europa Para o Commodore 64 ZX Spectrum E Amstrad CPC Porém Tudo foi elevado A enésima potência Quando a Nintendo Resolveu publicar Punch Out Nos Estados Unidos Ainda em 1987 Isso porque A Big N Simplesmente Firmou uma parceria Justamente Com a lenda Mike Tyson Essa nova versão Lançada para o NES Foi chamada De Mike Tyson's Punch Out Fator que popularizou Em ampla escala A franquia Para o mundo inteiro Já que todos Em geral Naquela época Eram fãs De Mike Tyson O curioso É que a gente Não controlava Mike Tyson E sim O bom e velho Little Mac Tyson na realidade Ficou no lugar De Super Macho Man A luta contra o Brutamontes Era chamada De Dream Fight E meu amigo Acredite Até hoje Mike Tyson É considerado Um dos chefões Finais Mais difíceis Dos videogames Isso porque Para começar Tyson começa A aplicar Sem parar E como uma Locomotiva Seguidos ganchos Que deixa A barra de estamina Do jogador No chinelo Mesmo que você Estiver bloqueando Isso sem falar Nos chamados Lighting Jabs Ataques rápidos Que vão sugando Pouco a pouco A nossa estamina Sem que a gente perceba Toda essa apelação Deixava pouquíssimas Brechas Para que o jogador Possa ir enfraquecendo O bicho finalmente Algo que se tornou O jogo Muito empolgante Pois todo mundo Queria ter a oportunidade De enfrentar Mike Tyson Numa luta final Porém Para chegar lá Era necessário Muito treinamento Para conseguir vencer Os 22 lutadores Iniciais Isso fez com que Mike Tyson's Punch Out Se tornasse o jogo Mais popular Do NES Por um tempo Dando a entender Que a parceria Da Nintendo Com o lutador Ainda iria render Muito Mas tudo Passou longe Disso Sem Tyson É hora De recomeçar Após Mike Tyson Seria ser mais ágil E com menos brechas Para ser acertado Como parte Como parte da sua história Vemos que seu lugar de origem É Dreamland Algo que denota Uma referência Ao jogo Kirby's Dreamland Que foi lançado Para o Game Boy Em 1992 Aliás É coincidência Demais Que Kirby Tenha entre suas Transformações Um lutador de boxe Você não acha? Por sinal Não é só Kirby Dos jogos da Nintendo Que dá as caras Por aqui Pois Mario Também está no jogo Mas como juiz Da luta Vestindo camisa branca E calça preta Mas com o bigode E boné vermelho Característico Um dos oponentes Do game Chega até A mencionar O cabelo Do Mario Durante os diálogos Com o nosso Little Mac Punch Out Featuring Mr. Dream Porém esteve longe De fazer o mesmo sucesso Que o game De Mike Tyson Fazendo com que A companhia Voltasse atrás Em algumas ideias Com a principal delas Sendo a velha arma De trazer Mike Tyson De volta aos holofotes Pois mesmo Não sendo mais o mesmo O lutador Ainda era popular Afinal Até Street Fighter 2 Homenageou Tyson Com Balrog Ou Mike Bison Em 1991 A Nintendo Anunciou então Que estava fazendo Finalmente Um Punch Out Nos moldes antigos E dessa vez Tyson é que seria O protagonista Esse então Seria chamado De Mike Tyson's Intergalactic Power Punch Pelo menos Esse era o título Provisório Pois de maneira Inesperada Surge uma denúncia Grave contra Mike Tyson Com ele Depois sendo Condenado Em 1991 A 4 anos De prisão Por crime De violência sexual Algo que fez A Nintendo Romper o contrato Com o pugilista E não tocar Mais em seu nome Ainda assim O game acabou Saindo Mas com outro nome Power Punch 2 Lançado para o Nintendinho Em 1991 E que trazia Era nova Mesmo com todo O escândalo Envolvendo Mike Tyson E o box Tendo uma certa Queda no cenário Americano Onde os filmes Do Rock Balboa Não causavam A mesma euforia A Nintendo Resolveu apostar E trazer E trazer Punch Out Para o seu novo Console O Super Nintendo Super Punch Out Foi lançado Em 1994 E trouxe Melhorias Gráficas Consideráveis Além de uma Jogabilidade Mais fluida E com diversas Opções de golpes Sim O game Manteve a mesma Perspectiva Afinal de contas A ideia De colocar O jogador Frente a frente Com o desafiante Era excelente Mas agora O nosso lutador Apareceria De maneira Translúcida Afim de destacar Melhor Não apenas O cenário Como os detalhes Visuais Dos oponentes E consequentemente Os seus movimentos Vale destacar Que o lendário Dublador Do Mario Charles Martinet Participou Da dublagem Do game Outra adição Muito bem vinda Foi o game Mostrar o progresso E a performance Dos lutadores Colocando uma cor Atrás da foto De destaque Do personagem Cada uma Dessas cores Simbolizava Não apenas Os momentos De cansaço E avanço Como também Destaca o momento Certo Para desferir Algum ataque Especial Nesse jogo Voltamos a comandar Little Mac Que começa No circuito Menor Passa pelo Maior Pelo Mundial Até chegar No circuito Especial Onde no final Enfrenta uma luta Árdua Contra os irmãos Bruiser O primeiro Contra Rick E depois Contra Nick Bruiser Atual detentor Do citorão Um sujeito Ainda maior Que Tyson Acredite Vale destacar Que Super Macho Man Aparece como Último desafiante No circuito mundial Antes do especial Mas sem dúvidas O que mais chama atenção Em Super Punch Out É o seu visual Que até hoje É esteticamente Primoroso E traz animações Belíssimas E com movimentações Bem realizadas Ainda é engraçadíssimo Ver o lutador Adversário Rodando várias vezes Antes de tombar A crítica E o público Adoraram o game Vendendo bem Para o cenário Atual do boxe O que fez Muita gente pensar Que agora Teríamos novos Punch Out Pela frente Lendo engano Né Um longo hiato E o retorno esperado Por quase 15 anos Ou seja Durante as gerações Do Nintendo 64 E do Gamecube A Nintendo Não quis saber De Punch Out Entenderam então Que boxe Não era algo Que interessava Os jovens Muito menos As crianças Que adoravam Automobilismo Futebol Tênis E até golfe Não é a toa Que Mario Ganhou spin-offs De tudo isso E somente Em 2009 Quando a empresa Se sentiu Confortável Com as vendas Do Wii Que resolveram Trazer de volta A série mais clássica De um jogo de boxe Punch Out Dessa vez Focando totalmente Na nostalgia E pura diversão Deixando de lado O aspecto realista Exigido nos jogos De MMA Modalidade de grande sucesso Na época Só pra você ter uma ideia O novo Punch Out Trazia até Donkey Kong Como um dos duelistas Aproveitando o enorme sucesso Do Wii E o seu controle de movimento O Emote E Nunchuck Junto com o novo E Balance Punch Out Era a atração perfeita Para o console E claro Que também era possível Jogar no modo clássico Deixando o Emote Na horizontal E transformando o joystick Em um controle de NES Dessa vez Também era possível Multiplayer De dois jogadores Só que mantendo A perspectiva de sempre O que fizeram Foi apenas Dividir a tela O novo Punch Out Trouxe três modos De jogo Onde no carreira Tínhamos o circuito Já conhecidos Dos jogos clássicos Onde Little Mac Começando lá de baixo E atingindo o circuito especial Dessa vez Tinha também O que chamaram De Title Defense Onde era você Que defendia o cinturão De campeão mundial Contra os oponentes Mais difíceis E finalmente Tínhamos o modo Max Last Stand Onde você encarava Uma série de dez lutadores Em sequência E caso você perca Três lutas O nosso Little Mac Se aposenta dos rings E assim Desativa seu progresso No modo carreira Porém Caso consiga vencer Os dez oponentes Libera um novo modo de jogo Chamado Champions Mode Onde nesse nível Caso você receba Um único golpe Cai direto na lona Aqui Só os fortes Conseguiam jogar Nunca mais Deu as caras Pelo menos Por enquanto Passado então Mais de uma década Desde o seu último lançamento Não tivemos mais notícias De um jogo especial Dedicado a Punch Out Sim O virtual console Do Wii Wii U E 3DS Também receberam versões Dos jogos clássicos De Punch Out Além da atual coleção De Nintendo E Super Nintendo Do Nintendo Switch Mas nada que trouxesse A mesma sensação De saber como seria Um jogo atual Da franquia Temos aqui e ali Algumas homenagens Em Super Smash Bros E outros títulos Da Nintendo A Punch Out Aliás Até Hideo Kojima Homenageou Punch Out Em uma luta No seu conceituado Death Strand Mas cá entre nós Seria muito interessante Ver um novo Punch Out Para o Nintendo Switch Não é mesmo? Até porque O momento da Nintendo É realmente confortável E com os modos De jogabilidade Atuais Com certeza Permitem um novo jogo Inspirado em Punch Out Mas infelizmente O que nos resta É ficar na torcida Pela volta Desse inesquecível jogo Punch Out Eu tenho lembranças Com Punch Out Jogando no Nintendinho Para ser mais exato No Phantom System Dos meus primos Só que na geração seguinte Com meu Super Nintendo Eu vou te falar Rolava todo fim de semana Algumas brigas Com Punch Out E era muito divertido Jogar com os amigos Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Punch Out Com qualquer jogo Da série Eu estou muito curioso Me fala aí nos comentários E se você quiser ganhar Um coração meu Diz aí nos comentários Little Mac O protagonista De Punch Out Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais